David Pai, eu não sei Como é que eu aguentei Se quando a dor piorava Eu só rezava para não ficar pior Eu quase desabei Mas forças eu buscava Só pra te mostrar que eu sou um vencedor Nas ruas a fazer o que ninguém faz Protege-me dessas pessoas Eu sinto pena do teu estado crítico Não consigo tentar ser pacífico Vejo o futuro com meu olho clínico Não sei mentira, eu nunca fui político Leis desafiam, me chamam de físico O flow é ilícito, mais do que explícito Tá tudo líquido, bruto e o líquido O estado de espírito é o foco no dígito Eu trato dos meus inimigos na terra A justiça só é justa quando lhe apetece Eu não sou Deus, então perdoa, esquece Quanto mais fama, menos paciência Eu falei do hustle, do struggle, da peace Muita bandidagem no meio da polícia Vocês não me enganam, sou força aprendiz Ninguém tem juízo pra ser meu juiz Pai, eu não sei Como é que eu aguentei Se quando a dor piorava Eu só rezava para não ficar pior Eu quase desabei Mas forças eu buscava Só pra te mostrar que eu sou um vencedor Eia, eia, eia Nas ruas a fazer o que ninguém faz Eia, eia Protege-nos dessas pessoas Essa terra só te valoriza Quando já tu foste e estás embaixo dela Aqui tá pagando é só, tipo vela Acorda pra vida que isso não é novela Sem cicatriz a ferida é aberta Corro cansado mas corto essa meta Pus a minha dor na ponta da caneta Se afoda-se dizem que rapper não é poeta Atrás do meu, todos os dias Barras nas minhas melodias Nesse mundo tão maléfico Que eu pedi os anjos pra serem meus guias É só um move daqui, é só um move dali Parece que eu sou que lá riu Isso eu lamento na porra de um drill Nem tô a rimar, eu só tô a ser real Enquanto eu tiver vivo Nunca deixarei o mercado triste Então cabela espalha Pai, eu não sei Como é que eu aguentei Se quando a dor piorava Eu só rezava para não ficar pior Eu quase desabei Mas forças eu buscava Só pra te mostrar que eu sou um vencedor Nas ruas a fazer o que ninguém faz Protege-me dessas pessoas Mas mais Ei, Mr. Price Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti